Sérgio Conceição, boa noite à equipa. Pela primeira vez neste campeonato, perdem duas jornadas consecutivas. O que é que falhou esta noite para o Porto perder novamente? Isto era uma conversa longa. Agora nós olhamos para aquilo que nós não conseguimos fazer. A entrada do último terço, o último remate, a definição, situações que nós constantemente trabalhamos para melhorar a equipa, para evoluir a equipa. Mas o jogo é mais do que isso. Eu acho que... Chegou-se aqui um momento, eu dou um exemplo. Os jogadores que estão a ver o jogo e percebem, os jogadores estão, sentem-se muito prejudicados. E a verdade é que cria um nervosismo. Hoje foi reflexo disso. Toda a semana que foi muito difícil. É muito difícil o ambiente dentro e o ambiente fora. Nós temos o lance do Galeno ao início, que há um empurrão nas costas e o mesmo empurrão fora, que deu o primeiro golo ou deu a falta para o primeiro golo do Vitória, é um empurrão também exatamente igual. Quer dizer, não sempre é que dentro a dar e não se marca, e fora a dar a marca-se. Estas situações começam depois, não deve, mas começam a enervar um bocadinho aquilo que é os jogadores, pelo todo o historial e tudo o que tem sido nesta época. E não estou a falar que é só culpa disso. Devemos e podemos fazer mais e melhor. Sabemos que somos uma equipa que provoca muito o adversário. Sofremos hoje 23 faltas. Nós fizemos 6, temos um vermelho e dois amarelos. Enfim, há muita coisa que depois é difícil de ir num balneário jovem. E mesmo os menos jovens, como foi o caso do Pepe, foi expulso e saímos todos prejudicados com isso. Temos que olhar internamente aquilo que temos que fazer, principalmente nessa tranquilidade que temos que ter, passemos uma equipa à nossa imagem e não, em muitos momentos do jogo, é mais de reações, de nervosismo, de situações que não nos leva a nada positivo, sinceramente. Quando a equipa está a viver esse momento intranquilo, sente que ter entrado no jogo a perder e depois, ainda para mais, muito rapidamente, sofrer dois golos, deixa a equipa, de facto, num registro de maior tranquilidade ainda? Sim, mas isto é um reflexo de tudo aquilo que se tem passado. Não é fácil, não é fácil, num grupo de jovens jogadores, eu olhei, como disse, na televisão que fizeste jogo, olhei bem para aquilo que foi o derby, o tal derby eterno, e vi uma equipa a perder, vi a possibilidade de nós nos aproximarmos e lutarmos pelo segundo lugar, mas fica difícil com isto tudo que se passou hoje. É só isto que eu estou a dizer, está? É só isto que eu estou a dizer, está?